Boa tarde, começa agora mais uma edição do Gazeta Entrevista, no Acre, uma hora e 23 minutos, que eu não sou muito de número pá, não? Uma hora e 23 minutos. Nesse primeiro bloco, eu não vou enrolar muito, não? Nós vamos conversar sobre política, vamos conversar com o presidente do PSL, senhor Pedro Valério, aqui à minha esquerda, a presidente do PSL Mulher de Rio Branco, a Rila Frize, Freze, olha aí, já fez a correção aqui, Rila Freze e o Emerson Gomes, que é o presidente do PSL Jovem em todo o Estado. Claro que a pauta não poderia ser outra, a mobilização é que está marcada para o próximo domingo. Por que o PSL do Acre resolveu manter uma agenda que até o próprio presidente já deu uma recuada? Olha, na verdade, a partir da ideia que foi colocada publicamente pelo presidente e pelos filhos dele, essa manifestação tomou corpo naturalmente no país inteiro. Há hoje, por parte da sociedade brasileira, uma ansiedade muito grande por um desfecho favorável nessa questão das reformas que o país precisa. Então, essa manifestação, ela não é uma manifestação partidária do PSL e nem do próprio presidente, mas ela hoje é uma manifestação que surge da sociedade brasileira como um todo. Está todo mundo assistindo, atônito, a essa situação no Congresso Nacional, onde claramente você vê uma tentativa de boicote à aprovação das medidas, não só da reforma da Previdência, mas do pacote anticrime. Teve a tentativa de tirar o COAF do Ministério da Justiça, onde se torna um órgão extremamente estratégico no combate à corrupção, para levar de volta para o Ministério da Justiça. Ministério da Economia. E tem a questão também da FUNAI, que houve uma modificação, estão tentando trazer a FUNAI de volta do Ministério da Damares, novamente para o Ministério da Justiça. Então, essa PEC que vesta sobre a nova estrutura da administração federal, ela inclusive está sob uma forte ameaça de caducar. Agora, presidente, e aí eu estendo a pergunta também para a Rila, esse ambiente que foi descrito, em boa medida, a corda foi puxada pelo próprio presidente. O entendimento de vocês é outro, certamente? Qual é o argumento? Bom, foi puxada pelo presidente, mas nós sabemos da importância da aprovação das reformas. É importante para o nosso país que essas reformas sejam aprovadas pelo Congresso. Agora, o tom que ele deu foi um tom, como bem lembrou o Edivaldo, e eu li o editorial, é um tom que coloca o Congresso Nacional em uma trincheira perigosa, principalmente para uma liderança com o peso de Jair Bolsonaro. Então, assim, ou vocês me apoiam, ou o apoio está ameaçado por aquela turma ali que está no Congresso. E esse, convenhamos, não é o tom adequado, não é, presidente? O Itamã, o nosso presidente é uma pessoa muito verdadeira. E ele é o famoso pavio curto. Ele não tem... Ele não é aquela pessoa de adotar o tal do politicamente correto. Ele não é aquele político vasilino de querer agradar todo mundo. Mas o cargo exige uma certa liturgia, não é? Sim, o cargo exige. Mas o que nós estamos vendo no Congresso Nacional, vamos pegar um exemplo. Reforma da Previdência. Fernando Henrique tentou. Oito anos tentou, perdeu por um voto. Lula tentou, não conseguiu. Dilma tentou, não conseguiu. Temer tentou, quase conseguiu, não fosse aquelas denúncias contra ele. Então, está provado que essa questão da reforma da Previdência não é uma questão do governo Bolsonaro. Ela vem lá de trás. Os outros presidentes também tentaram. Então, e não houve esse tipo de reação no Congresso em relação aos outros presidentes. Há claramente ali uma tentativa de impedir que essa reforma passe e como você escuta nos bastidores, como foi aquela declaração do Paulinho da Força, dizendo, não vamos passar essa reforma porque se passar, Bolsonaro se reelege. Olha o nível de político que o povo brasileiro continua insistindo em mandar para o Congresso Nacional. Ou seja, Fernando Henrique pode se reeleger numa boa, Lula pode se reeleger numa boa, Dilma pode se reeleger numa boa, Bolsonaro não pode. É mesmo. O próprio presidente divulgou em redes sociais um texto em que ele se identifica muito com aquele texto, é tanto que ele espalhou para todas as redes sociais e isso foi notícia durante dois dias aí direto nos grandes portais. Lá ele fala que o país está praticamente ingovernável porque tem um presidente que não se ajoelha diante de conchavos. O jovem, o que o jovem do PSL do Acre entende a respeito disso? Bom, eu acredito, não só como a juventude toda acredita, mas como toda a sociedade brasileira, é que o Bolsonaro foi eleito para isso mesmo. Ele não foi eleito para fazer conchavos dentro do Congresso Nacional. Ele não quer fazer lá o toma lá da cá. Ele quer sim fazer uma política para toda a população. Uma política boa e uma política honesta. Mas falando que o problema do Brasil é a classe política, você acha que ele vai resolver o problema nesse tom? É esse tom. Às vezes o nosso presidente peca por ser verdadeiro. Então o presidente tem que ter um tom mais ameno. Mas esse é o pecado dele. Ele fala o que pensa. Mas é mentira o que ele falou? É uma inverdade? Eu acredito que não seja. Você também acredita que o problema do Brasil é a classe política? Não tem que ser a classe política, mas a classe política acaba muitas vezes atrapalhando a governabilidade de um presidente. Querendo conchavos, querendo os cargos, querendo outras coisas a mais para poder aprovar, principalmente mudanças que são necessárias para a população. A reforma da Previdência é clássico. Precisa ser aprovada. O Brasil hoje gasta em torno de 280 bilhões com a Previdência. É um déficit que precisa ser sanado. Esse é só o déficit. É só o déficit que precisa ser sanado. 280 bilhões. E outras reformas mais precisam ser também sanadas, precisam ser aprovadas para que o Brasil consiga realmente andar novamente. Estou aqui com a pergunta do Ismael. Ele fala assim, olá, senhor Ismael. Por que uma manifestação pró-Bolsonaro? Será que ele merece? Por que não fazem uma pró-população que foi chamada de inútil? Por que, quando ele foi deputado, ele era contra a reforma? Isso é o Ismael que está perguntando e eu repasso a pergunta para vocês. É muito interessante essa pergunta. É que essa manifestação de domingo não é pró-Bolsonaro. Não é isso. É pró-reformas. É pró-reformas que são essenciais para que o Brasil consiga andar novamente e que se encontre novamente no trilho. Então, nós vamos lá a favor da reforma da Previdência, a favor da medida do Moro, do anticrime, e a favor de outras reformas que vão vir pela frente, como a reforma tributária também, que é essencial para o Brasil. Bom, então agora o mote mudou, né? Na verdade, quando um presidente fala que o país está ingovernável por causa da classe política e conclama as ruas, então, na verdade, ele está pedindo apoio. Sim. Sim, apoio. A ele. Não? Não. Ele está pedindo apoio a ele, mas na medida em que ele está tentando aprovar reformas que são de interesse da nação, conforme eu falei anteriormente, e claramente o Congresso Nacional emite sinais de que quer boicotar isso. O Itaã, eu às vezes peco muito por ser verdadeiro. Também? Também. Mas eu quero dizer para você o seguinte, não vamos ser ingênuos. A maior chaga desse país é o Congresso Nacional. Não adianta fugir dessa realidade, porque o Congresso Nacional, ele, para apoiar qualquer governo, ele impõe certas condições que acabam levando o país para onde o país foi com o Lula e depois com a Dilma. Então, o Fernando Henrique tinha mais tato para lidar com o Congresso, mas eu acabei de dizer, por um voto ele não aprovou a reforma da Previdência. Então, essa manifestação, por exemplo, ela pode ter o cunho de dizer aos congressistas, olha, a sociedade está atenta, está olhando para vocês, está sabendo o que vocês estão fazendo. E isso tem um lado bom, porque todas as coisas ruins acabam tendo um lado bom. É bom que isso esteja acontecendo para que o eleitor, o eleitor, a pessoa que votou, desses políticos que insistem em mandar esse tipo de político para lá, ele está vendo o que está acontecendo de verdade. Esse é um bom espelho para ele poder refletir na hora de votar da próxima vez. A maior pedra no sapato de Jair Bolsonaro hoje são os próprios aliados, não? Eu não vejo por esse lado. Eu acredito que o, por exemplo, o PSL... Vamos voltar para a questão do governo. Ele nunca governou. Está tendo uma nova equipe hoje que está dirigindo o país que nunca foi testada nessa questão da administração pública. A começar pelo Paulo Guedes, ministro da Economia, o Sérgio Moro, o próprio Ondes Florezoni, que é do gabinete civil. Todos os ministros do Bolsonaro são notáveis, não são pessoas que já administraram a máquina pública. Então, é natural um desvio, um descuido aqui e ali, uma mancada, uma canelada, como eles chamam, acontecer. O problema é que as pessoas exigem demais do Bolsonaro. Tudo que o Bolsonaro faz é motivo de contestação. Eu estava vendo ontem um vídeo, por exemplo, que fala naquela questão do contingenciamento. Eles falaram que iam fazer um contingenciamento dos recursos da educação e imediatamente foi vendido para a sociedade brasileira como corte, como se fosse um corte. Ontem eu fui ver os dados, uma explicação detalhada sobre o assunto. 85% estava mantido, que era para manter os pagamentos dos servidores da universidade, encargos, etc. e tal. e mais 3% de mais alguma coisa. Os 30% que eles se referiam que estavam sendo contingenciados, eram 30% sobre 12 bilhões. Isso sem falar na quase chantagem do ministro da Educação em relação a isso. Ou vota a favor da Previdência ou tem o corte efetivado. É porque a questão do contingenciamento é exatamente isso. Você tem uma programação de gastar 100. De repente a arrecadação chegou em 70, vai gerar um déficit de 30. Isso fere a lei de responsabilidade fiscal. Imediatamente o presidente tem que contingenciar os 30, que não conseguiu arrecadar, e esperar a reação da arrecadação. Se a arrecadação aumenta, ele libera. Se não aumenta, não libera, porque não tem como liberar dinheiro se você não arrecadou. Rila, você como mãe, que é uma mãe comprometida, uma mãe que participa, inclusive o PSL Mulher é uma das áreas mais agitadas aqui do partido no Estado do Acre. Quando você percebeu que o decreto do presidente permitiria que civis comprassem fuzis, tivesse acesso a fuzis, você se sente contemplada com uma proposta dessa? E outra coisa, como mãe também, essa relação da presidência da República, dessa proposta de contingenciamento ou cortes em universidades federais, isso te contempla como mãe? Primeiro, em relação à questão das universidades, se você for observar, ele diz lá que ele cortou lá da universidade para investir na educação básica. Mas esse cabo de guerra entre educação básica e ensino superior, procede? É adequado? A educação básica está realmente precisando. Eu sou professora, eu estou lá na sala de aula, eu sei do déficit que nós temos, então realmente precisa de melhor investimento. Quando o aluno chega lá na faculdade, ele tem fiéis, ele tem diversas possibilidades de entrar numa faculdade, como também ele pode pagar, né? Um curso, muitas vezes tem a família, porque nós sabemos que tem um monte de aluno que tem condições de pagar e está lá na... Mas a maioria não tem, não é? A maioria não tem, mas a gente sabe que tem como resolver. Mas, óbvio, em relação às armas, você se sente contemplada como mãe? Quando eles passam às armas, nós sabemos que não é assim vender arma para qualquer um. Existe todo um procedimento, um estudo, a pessoa vai ser... Como é que eu posso dizer? Vai ser como tirar uma habilitação. Ele vai passar por um processo para saber se ele pode ter uma arma. O fato que pelo espírito da coisa você não vê problema nisso? Não, porque eu acho que no passado nós já tivemos armas em casa e nem por isso a violência era maior que hoje. Eu moro na zona rural, eu sei da necessidade que eu tenho, digamos, de ter uma espingarda na minha casa. Eu não posso ter... Não, vocês estão contemplados em relação a isso, né? Sr. Pedro, deixa eu só lhe fazer aqui uma pergunta que o telespectador não colocou o nome, mas eu agradeço a participação. Olá, Itaã, boa tarde. Pergunta ao Sr. Pedro Valério. Ao assumir, o presidente disse que o governo não seria moeda de troca nas votações de matérias do Congresso Nacional. Por que ele ressuscitou dois ministérios, cidades e integração, para entregá-los, os ministérios, ao Centrão, formados pelo DEM e IMDB? Por troca de apoio, né? Na questão da reforma da Previdência. O que houve? Isso aí, na realidade, isso aí não aconteceu. Na votação da emenda, acho que a PEC 800, que versa sobre essa questão da nova estrutura do governo federal, foi proposto que fosse extinto o Ministério do Desenvolvimento Urbano e recriado os dois ministérios, da cidade e o Ministério da Integração Nacional. Mas ontem, o próprio Congresso recuou, não foi nem o presidente. O próprio Congresso recuou porque o presidente disse, olha, se vocês criarem esse ministério, vocês ficam com o ônus de criar mais um ministério para fazer a máquina ficar mais pesada. E eles ontem recuaram. Ontem, todo jornalismo que eu vi à noite, era dizendo que o Rodrigo Maia, enfim, a Câmara do Deputado recuou e vai manter a estrutura original que está proposta na MP. Seu Pedro, tem várias perguntas aqui, falando a respeito do Bolsonaro, que abandonou as propostas de campanha, tem gente falando que prefere uma sociedade pacificada. Infelizmente, eu não vou poder mais abrir para perguntas porque o nosso tempo estourou. Eu queria que vocês falassem para as pessoas que se interessam em participar da mobilização, a hora, o local e o dia. Ótimo. Eu só queria fazer uma pequena colaboração, muito rapidamente, sobre o que a Rila falou, sobre a questão das universidades. Observe o que acontece hoje. Os filhos de pessoas que podem pagar colégio particular, estudam na escola particular, mas quando vão prestar vestibular, eles vão para as universidades públicas. Então, tem uma competição desigual com os filhos das pessoas que estudam na rede pública, no ensino fundamental e no ensino médio. Mas isso já foi revisto, né, Pedro? A maioria vem de escola pública. Será revisto, será revisto se o presidente conseguir trazer mais recursos para o ensino fundamental. Porque se você for comparar a quantidade de alunos na rede pública com a quantidade de alunos na rede particular, era para ser uma média de 9 a 1 em favor da escola pública. E não é esse o placar. Pode até a escola pública ter mais, mas comparar o número de alunos é um massacre. Rila ou Emerson, façam o convite, porque o nosso tempo já acabou. Isso, vai lá. Convidar toda a juventude da nossa sociedade, não importa se você é do PSL, se é do MDB, qualquer outro partido, mas você está convidado a participar do nosso evento no próximo domingo, às 16 horas, às 15 horas. Às 15 horas. Às 15 horas. Às 15 horas da tarde. Às 15 horas da tarde, em frente da Assembleia Legislativa. Contamos com sua presença, com sua colaboração. Bom, está aí feito o convite, eu agradeço. Eu preciso falar. Ah, então por gentileza, mas seja muito breve, por favor. Então, você mulher, nós estamos aí, eu, Carolina Brito, Daniela Paiva, a gente encabeçou esse movimento, né. E eu gostaria de convidar você, mulher, você que é uma bolsonariana, ir para a rua fazer. A partir das 14 horas, as meninas vão estar lá fazendo a recepção, né, fazendo a pintura no rosto, a gente vai estar fazendo cartazes. A partir das 3 horas. Isso. Só que as meninas vão chegar um pouquinho antes para recepcionar, em toda uma logística, tá. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado. Quem tiver interesse em se identificar com esse movimento, está feito o convite. Gazeta Entrevista volta logo após o intervalo. Obrigado.